Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Urgente notícia, Silvia Bravanel do SBT viaja para encontrar Silvio Santos e pior acontece. A apresentadora do programa do SBT, Bom Dia e Companhia, causa a maior polêmica nesta semana nas redes sociais. Silvia Bravanel, que também é filha do Silvio Santos, esteve no centro de uma polêmica nesta semana, após rumores de que ela teria faltado a uma gravação sem avisar parte da equipe. A apresentadora chamou alguns funcionários no palco para confirmar que ela havia avisado que não iria trabalhar na segunda-feira. Ao chamar eles no palco, ela causa constrangimento ao elenco todo. Nas redes sociais, ela foi criticada pela atitude e teria pedido demissão. Ouça o que ela fala para eles durante o programa. Vocês sabiam que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu tinha um compromisso. Iniciou Silvia Bravanel e completou em seguida. Então vocês todos sabiam, completou ela. E ficaram igual idiota andando pelo corredor? Perguntou em tom grosseiro. Os três amigos de palco e funcionários do SBT não responderam nada. E insatisfeita com a situação, Silvia Bravanel finalizou. Só para saber, um beijo para vocês. A justificativa está dada. Se metam na vida de outra pessoa. Segundo algumas informações, a apresentadora pediu demissão e está indo para Orlando para conversar com seu pai Silvio Santos sobre a situação. E você, conhece o trabalho de Silvia Bravanel? O que você acha do pedido de demissão da apresentadora? E sobre a atitude dela com o elenco do programa? Deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.